Música Mulherada que me devem agarrar Casar com uma delas Eu tenho medo de ousar uma aliança E perder a lera que eu tenho entre elas Pra me casar, tenho que escolher só Seca, reta, pastura, feijão, quadro e casa Não tenho delas, eu me sinto mal Caso nesse caminhão vai levar com o nação Caso não, meu amor, caso não Só tem que pensar, o meu coração lhes vai Venha no sal, meu mundo que me apre Em favor, meu casamento vai levar a união Amor, meu amigo Maurício Cetanejo E a toda galera de Cantina Um abraço com uma cruz e uma roupa Não, não Show, meu amor Não, não, não. Não, não. O seu pai que se lhe brilha e se lhe brilha Com as folhas e das novenas Pra insinibir como a sol arrasar E com o meu de amor de lá É aí que eu tenho pena Sou menos todos E elas também são minha Coração e arranho Tudo nasceu no lugar E então no caso Meu amor por causa Tipo, compromisso É branquinha, era bem Caso não Meu amor, caso não Só de pensar No meu coração nos faz Vem amarrar O fundo que nem foi Quem falou no peito Foi mais a briga Tchau, meu patrocínio Beleza Tchau, moleque Só com a moça